Repara na rapidez desse bicho no deserto, meu irmão. Eita, tomei um susto. Conta quanto susto você vai tomar nesse vídeo aqui. Tu reparar direitinho, ela tem até chifre, cara. Eita, já vai mais um susto aí pra tela do celular trincar, hein. Esse chifrinho aí é uma escana única, em forma de cone. Isso tá relacionado a sombreamento, ou seja, o sol tá batendo e ela consegue ter uma sombra pra poder enxergar, lembrando que as cobras estão sempre com o olho aberto, é uma escana única. E sim, cobras dormem, tá? Mesmo com o olho aberto. Antes que alguém me pergunte. Esse animal, ó, tá ali, deserto do Saara, tá no Oriente Médio. Provavelmente isso aí é um cara lá do Oriente Médio, que tá filmando o U21. Se liga, ela... Quietinha ali, na areia, ó. A camufla... Eita, vai, bote! Ela não perdoa. E esse movimento que ela faz, de S, se esfregando, esse é um movimento de defesa, dizendo, ó, vem aqui não, que eu vou te morder. Ela é uma víbaro, tá? Ela é do gênero Serastis. Então não dá pra gente saber qual é, ou quais são as Serastis aí. A gente sabe que é do gênero Serastis, provavelmente pode ser a Serastis Serastis, que é esse animal. Agora tu reparou nesse movimento que ela faz, Sidewinder, que é esse movimento de colar lateral, e vai andando assim, quer dizer, andando. É, isso aí, andando. As serpentes andam também. Elas andam em cima da costela. Mas elas têm vários movimentos, como, por exemplo, aquele movimento sanfonado, tem o movimento serpenteado, e tem o movimento Sidewinder, que é esse que torna ela bem rapidinha. Esse animal, comumente achado ali no norte da África, Oriente Médio, ele é um animal que causa problemas por ser uma víbora. É uma víbora, tá? Assim como as nossas geraracas, mas a pressão dela não é tão forte. A gente não pode descartar a letalidade. Só que é baixa, um pouco maior do que 1% para não tratada com o soro, se não tomar nenhum soro maior que 1%. Agora, tomando soro é praticamente zero, não tem quase, praticamente não tem caso de óbito com ela, se for tratada. Ela vai causar edema e raramente causar necrose. Vai causar enjoo, vômito, esse tipo de comportamento que a gente sente, até mesmo por uma picada de geraraca, só que a geraraca vai ser muito maior. Agora, tu conhecia essa cobrinha aí, que tem um chifrinho, não é doideira? Essa cobra encontrada no deserto, lá na parada do Oriente Médio, meio bíblico esse negócio, né? Cobra com chifre, caraca, meu irmão, uma víbora doideira no deserto? Tá, mas não é tão letal quanto as pessoas imaginam, apesar de meter medo sim.